Olá, eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Joana. E hoje estamos aqui para mais um Dias do Jardim da Leroy Merlin. Estamos na minha tiny house, como vocês conseguem ver aqui por trás de mim. Nós mudámos-nos para aqui porque queríamos levar assim um estilo de vida mais minimalista, também mais sustentável e ter contacto com a natureza. Mais perto também? E mais perto dela. Claro, tenho a dizer, não é? Estas luzes que vocês veem aqui fora, elas já são alimentadas a energia solar e o que é que vamos fazer hoje? Aquele todo que foi instalado ontem, nós vamos alimentá-lo a energia solar. Portanto, vai ser o nosso projeto de hoje? Desafio. Exato. Ela me vai ajudar muito, não é? Sim. Então, para a lista de materiais, vamos necessitar de um painel solar, de um inversor, de uma bateria e de um controlador. Primeiro passo, instalar o painel solar, que no teu caso é ótimo porque a tua casa apanha-sol o dia inteiro. Então, vamos instalar o deste lado, para garantir que apanhemos o sol todo deste canlaço até que... Que se põe. Que se põe. E é isto. Primeiro passo e mais importante é levar o painel solar lá para cima. Lá para cima. Agora, tu não sobres o andai, o meu sub e o António dá-me uma ajuda. Tá bem. Ok? Então, o que é que eu vou começar por fazer? O cabo que vem com o toldo não é suficientemente distenso para chegar até ao inversor. Então, nós vamos fazer aqui uma extensão e a ideia é cortar aqui, para depois fazer as ligações com o outro pedaço de cabo. Se tiverem que fazer conexões deste género, ou extensões deste género, tenham atenção quando compram o cabo para comprar com a mesma espessura. O nosso é do 1,5, para aquilo que nós compramos. Bem, estamos aqui prontas para irmos montar a parte elétrica, não é amiga? Exatamente. Vais ajudar. Vou ajudar. E o que é que temos aqui? Então, o que é que temos? Temos o painel solar lá em cima, não é? No nosso telhado, que vai captar a energia do sol e que a vai trazer aqui para este controlador. O controlador controla e gera a carga da bateria. Do nosso controlador vão sair dois cabos, um positivo e um negativo, aqui no desenho da bateria é fácil de perceber, para ligar a bateria, que é onde vai passar a energia que será armazenada na nossa bateria. Agora já saímos da nossa bateria. Da bateria vamos ter que conectar um inversor. O que é que o inversor vai fazer? Vai transformar a energia que está na bateria, que é de 12 volts em 220, que é o que os nossos eletrodomésticos de casa, e neste caso o tolo, usa. E vamos ligar os cabos que vêm da bateria aqui, tanto o positivo quanto o negativo e depois esta ficha, ligamos o que nós queremos. Neste caso será a do nosso tolo. Boa. Boa? Muito bem. Antes de continuarmos, para ti e para quem está a ver aí em casa, se não perceberem muito sobre a eletricidade não façam isto sozinho, mesmo lendo os manuais pode ser difícil e é perigoso, por isso peçam ajuda ou contratem um especialista. Se quiserem aventurar, leiam tudo muito bem e tenham sempre atenção. O vermelho é sempre positivo tem sempre corrente, o negativo é sempre o preto e tem mesmo, está identificado com o menos. Nunca juntem os dois façam as coisas sempre com cuidado, isolem bem tudo o que estiverem a fazer e respeitem o material porque estamos a falar com a energia, não é? Não é uma coisa assim de leve. Ok, então vou começar a montar tudo. Bora. Bora. Agora, muito importante, eu não vou conseguir porque isto é pesado, mas isto tem que ficar abrigado, é bom pôr debaixo da Tiny House, neste caso, e até arranjar um bacana. uma caixinha para deixar isto tudo. Ok, abrigado da chuva. A abrigado da chuva, sim. Boa. Boa? Faremos. Ok, vamos ver? Hora da verdade, não é? Sim. Bora. Vamos. Yey! Boa. Muito bem. Solar. Solar. Boa. E o nosso celular está a ser movido a energia solar, não se esqueçam que podem encontrar todos estes materiais nas lojas do Lefoy Merlant. No site encontram ainda uma gama ecológica com várias soluções sustentáveis onde podem tirar várias dicas e aprender muitas coisas. Olha, obrigada pela tua ajuda, amiga, foi preciosíssima. De nada, amiga, claro. Juntas pela paixão de fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.